Pai, são meia-noite, diante, e estamos aqui, Senhor, antes de dormir, antes de qualquer coisa, para buscar o Senhor. Porque estamos em guerra, e a nossa guerra e nossa luta não é contra o nosso familiar, não é contra os da nossa casa, nem ao nosso redor. Mas a nossa luta é contra a principada, o potestade e demônios. O mal que veio para roubar nossa felicidade, roubar nossa saúde, roubar nossas bênçãos, e vem para querer nos enganar, tirar o nosso foco. Mas não aceitamos mais o mal atuando e destruindo a nossa casa, destruindo os filhos, nossos familiares. Na droga, na bebida, no vício, destruindo na saúde, destruindo na paz, destruindo na calúnia, na fofoca, na contenda. Mas em nome de Jesus, Senhor, dá ordem aos teus anjos agora, e desfaz todo o poder das trevas, toda a maldição, toda a feitiçaria. Todo o trabalho que foi feito e está sendo feito na madrugada, todo o trabalho que está sendo feito na pista, na estrada, no cemitério, na cruzilhada, na mata. Todo o trabalho que está sendo feito, todo o trabalho de macumba, todo o trabalho de inveja, de fazer essa pessoa, meu pai, não prosperar, mas ficar na miséria, destruindo o casamento, destruindo a lá, a família. Destruindo, secando, ficando doente, doente, em nome de Jesus, Senhor, vai quebrando agora esse poder das trevas, vai desfazendo agora, meu pai, esse demônio, essa obra maligna. Tudo o que foi oferecido agora, que o Senhor venha da ordem aos teus anjos para desfazer todo o trabalho, para desfazer, meu pai, todo o preço que foi pago, para destruir, para matar essa pessoa. Senhor, meu pai, essa pessoa, ela depende, é como uma criança inocente que depende do Senhor. Então, dá ordem aos teus anjos agora, Senhor, e vai guerreando ao favor dessa pessoa. Essa pessoa, meu pai, está sozinha, sozinha e não tem ninguém para poder te ajudar, para ajudar ela e ele. Que está, meu pai, a depressão atuando por esse trabalho que foi feito e esse trabalho foi para aquela família, aquele ente querido, para o esposo, para a esposa. E está tocando no filho, está tocando na esposa, está tocando no marido, está tocando no ente querido. Senhor, em nome de Jesus, desfaz agora toda a depressão, toda a ansiedade, o medo, o desespero, o pavor, o medo de sair dentro de casa. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vai quebrando agora todo o poder das trevas, Senhor. Todo o poder, meu pai, do ódio, dessa pessoa do nada ficar com ódio, ficar com raiva. Meu pai, ficar ignorante, ficar, meu pai, agressiva. Senhor, em nome de Jesus, vai desfazendo agora todo o laço das trevas, todo o laço do ódio, todo o laço do medo. Vai desfazendo agora, Senhor, todo o trabalho, toda a maldição. Quebra, meu pai, a maldição na vinda sentimental. Desfaz agora, Senhor, e nesse momento todo o poder das trevas, todo o poder, meu pai, do laço do passarinheiro. Mil pode cair de um lado, dez mil à direita, mas esse homem, essa mulher, essa família, esses jovens, essas pessoas não serão atingidas porque estarão debaixo das tuas asas. Pai, acampo os teus anjos, joga todo gigante por terra, passa uma vassoura de fogo dentro do seu lar e vai quebrando, vai desfazendo, meu pai, todo o espírito da perturbação, todo o espírito da loucura. Meu pai, essa pessoa, meu pai, anda desorientado, desorientada, não sabe para onde ir, o que fazer, está ao ponto de largar tudo. Essa mulher, meu pai, essa pessoa que anda desesperada, abandonada, abandonada, não sabendo para onde ir nem o que fazer, mas tu és general de batalha. Entra na batalha, entra na peleja e dá a última palavra, Senhor. Quebra, Senhor, todo o poder das trevas, quebra todo o laço do passarinheiro. Meu pai, em nome de Jesus, faz uma limpeza, guerreia, mas dá vitória e faz o milagre urgente, pai, e em nome de Jesus eu profetizo a libertação, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, toma posse. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, a última palavra do Senhor. Deus é na tua vida. Compartilhe essa oração, dá o like, se não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho para todos, e até o próximo vídeo. Lembra, Deus é na sua vida. Lembra, Deus é na sua vida.